Olá, sou Gladysson Perozini, eu estou aqui no finalzinho da praia de Santa Mônica, justamente num período em que a maré está baixa. E eu vou levar você para conhecer um local em que eu gosto muito de visitar, porque é tranquilo, sossegado, muito bom para aquelas pessoas que desejam aí se refugiar um pouco, ficar afastado aí da multidão. Eu gosto muito do contato direto com a natureza e nada melhor do que falar para você sobre este lugar. Então, estou aqui já no finalzinho, aqui ó, finalzinho da praia de Santa Mônica, na maré baixa eu vou atravessar este rio, que é o Rio Una. Como a maré está baixa, fica raso, vou atravessar o rio humano aqui para você poder ver que eu não estou mentindo. A areia aqui é fofa, mas muito tranquilo para atravessar. Vamos ver como é que foi rápido. Rio atravessado. Agora vou mostrar a praia de Santa Mônica em um ângulo diferenciado, que é do alto. Não tão do alto, mas de um lugar em que dá para ver toda a praia, a sua beleza e, acima de tudo, sossego. Está vendo essa pedra aí, olha? Vamos subir só aqui no comecinho. Mas vai deixando aí no vídeo, nos comentários, o que você está achando deste conteúdo. Está ventando muito, então, desculpa se de repente o áudio não está legal. Aqui são ostras. Cuidado, tá? Porque ela corta. Deixa eu me afastar um pouquinho para você poder ver. Para poder subir na pedra. Cuidado. Para você não se cortar. A subida é um pouco íngreme. Então, aí, cuidado. Ao subir para não escorregar. E ao redor aqui você encontra essa vegetação. Muito bonita. Olha o entorno. Que legal. Olha que bonito, hein? Que nota você dá para este vídeo? Aqui eu ainda estou baixo. Tá? Mas você pode ver que é íngreme. Então... Não é um local Para você vir Com distração, não. Mas Quem quiser Pode seguir Até lá em cima. Lá no topo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Como eu já disse Aqui a vegetação É baixa. Eu gosto de estar assim. Em um local sossegado, tranquilo. Curtindo o sol, na natureza. E você gosta de ambiente assim? E eu vejo que poucas pessoas Vêm a este lugar. De repente Por falta de conhecimento. Então... Você é inscrito Aqui no canal Guarapari Virtual? Se ainda não é Se inscreva. Aproveite também Ative o sininho das notificações Para você ser informado Dos novos conteúdos. Deixe o seu like Porque assim este vídeo Ele é recomendado Para mais pessoas. Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Com seus colegas Para poder mostrar Um pouco mais Deste cantinho Bonito Aqui na cidade De Guarapari Alguns barcos Atracados Não sei se dá Para você ver Ali Que paisagem, né? Olha que visual Bonito isso aqui Para lá Fica O bairro Una E eu vou deixar Também aí no card E também o link Na descrição do vídeo Um conteúdo Que fiz aqui Da Praia de Santa Mônica Também Vou deixar Um trajeto Completo Que eu fiz No bairro Una Um bairro muito bonito Aqui Desde a ponte Do rio Una Percorrendo todo o bairro Chegando Até a Praia do Una Também conhecida Como Praia do Camping Mas Eu fico encantado Aqui Com esta beleza Da Praia de Santa Mônica Bem O conteúdo de hoje Fica por aqui Gostou do vídeo? Então deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreva no canal Compartilhe este conteúdo Porque a minha proposta É divulgar Tudo sobre a cidade de Guarapari Tchau E Até a próxima E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto